A dupla de ataque do São Caetano, bola rolando, começa o jogo aqui no Anacleto Campanella Olha que momento excelente para o Fortaleza tentar abrir o placar O Mauro orientou a barreira para o canto direito, está ali na bola o Mazinho Lima, um pouco atrás está o Alain Partiu o Lúcio, pé direito, Mauro! Belíssima defesa do goleiro, tem mais Fortaleza, finaliza o Lúcio, bate e rebate Passa de primeira do Wellington Amorim para o Thiago, tem liberdade Nas costas do lado direito aqui, vai para o ataque, faz o cruzamento para o Elton Bater de primeira para a linha de fundo Tiro de meta para o goleiro Alberico, o Elton aplaude aí o passe do Thiago Veja de novo o passe do Thiago e a finalização do Elton Arrumou o corpo e deu de chapa Passa para o Marcelinho, chegou, fez o giro, saiu da marcação do Finase Foi para cima da zaga, bola para o Neto, olha o zagueiro aí chegando, dominando Bateu daqui, pegou de lá o Wellington Amorim Finalizou, bateu no Glauber no meio do caminho, deveria E daria muito trabalho para o Alberico Sobra do Wellington, Canindé, aperta o São Caetano Bola para a área, corta de cabeça o capitão Dud O rebote é na esquerda do Elton, vai deixar a bola sair Escanteio para o São Caetano Aí o Wellington Amorim já tocou no Elton, olha o contra-ataque armado na velocidade do São Caetano O Wellington Amorim, ele contra a marcação do Glauber Aí atacante contra zagueiro é mais para o atacante Tabela com o Elton, o Wellington Amorim chegou batendo Chega cortando também o Wendel Junto com o Gustavo Gaúcho E jogada errada ali do jogador Mazinho Lima E o Carindé chega batendo Fez um giro lá para o apoio do Neto Se mandou o zagueiro Neto Cruzamento para a área, olha o Wellington Amorim Passou pela bola o Wellington Amorim Passou o Gustavo Gaúcho, passou o Marcelinho Eu tive a impressão de um leve desvio do Wellington Amorim Se é que ele aconteceu Bom momento aí para o time do São Caetano Reveja o lance Ele contra o Carindé Levou pelo meio, enfiou boa bola para o Rinaldo Para fazer o primeiro, jogou para fora Grande chance Se o São Caetano teve uma ótima Um minuto atrás com o Wellington Amorim Agora o Rinaldo que aplaude a linda bola metida pelo André Cunha Teve a chance do Fortaleza E zero para cá, zero para lá Porque o Wellington perdeu E o Rinaldo, você está revendo aí Perdeu essa também Jogou à direita do goleiro Mauro Elton Levou para o fundo do campo, cruzamento Thiago de cabeça Sobra do Gustavo Gaúcho Chega o Glauber para fazer o desarme Marcelinho, uma bomba ao Bérico No canto esquerdo do gol Trabalhou ao Bérico Numa bomba do Marcelinho do rebote Para o canto esquerdo Veja aí a disputa do Glauber com o Gustavo Gaúcho E o Marcelinho chegando de primeira Soltando o pé com vontade E o Alberico no canto esquerdo Metendo a bola para a linha de fundo Bonita finta em cima do Elton É habilidoso Boa jogada no Mazinho Está na área o Lúcio Está na área o Rinaldo Cruzamento é para o Lúcio Mauro faz boa defesa Quatro zagueiros Zagueiros realmente de miolo de zaga O Neto que está jogando com a camisa 2 É zagueiro por dentro Assim como também o São Tiago e Gustavo Aí o Elton Cruzamento para o Wellington Amorim Desviou de cabeça o Gustavo Gaúcho Impedimento Não está valendo mais nada não O Gustavo fica bravo Porque houve um desvio Olha o Gustavo Gaúcho aí Dando dura no bandeira Há um desvio do Glauber no meio do caminho O Gustavo está entendendo que não havia impedimento E não havia mesmo Vamos acompanhar Olha o lance é absolutamente legal Quem toca na bola agora é o Glauber Corretíssima a reclamação do Gustavo Gaúcho Quando parte o cruzamento do Elton Ele não está impedido E depois o Glauber é que toca na bola Marcelinho Escapou do Chicão Partiu Velocidade do Wellington Amorim Parte o Marcelinho Lançamento para o Gustavo Gaúcho Bola aberta na esquerda E aí o Gustavo Gaúcho Torce o tornozelo Cai E o jogo vai ser paralisado Uma torção feia do Gustavo Gaúcho Um lance infeliz demais do Camisa 9 Sozinho Rigorosamente sozinho Veja só Olha o momento Olha lá Ele ajeitava o corpo para fazer o cruzamento Tornozelo direito Um entorce fortíssimo do Gustavo Gaúcho Faz a inversão na direita Agora quem sobe para o apoio com liberdade é o Alain Arrumou o corpo para bater Puxou na canhota Finalizou Mauro no canto esquerdo Pratica a defesa Boa bola para o Finazi Rapidinho fez a transição Defesa Ataque o Fortaleza Cruzamento do Finazi Tirou o Neto Deu de graça para o Mazinho Lima Finalizou Mauro Grande defesa Belíssimo chute do Mazinho Lima Tão bonito Ou mais ainda do que o chute Foi o voo Olha aí E o tapa de mão direita do Mauro Metendo a bola para escanteio Lindo lance no jogo aqui em São Caetano Moroso demais o Daniel O Elton então Tomou a bola do Daniel E agora sim faz o passe Mas o Gadelha estava livre Aí o Gadelha Partiu Tocou para o Elton No fundo do campo Puxa na canhota Ameaça cruzar Está atrás para o Gadelha Limpa o lance Bate Joga para fora Seis jogadores do Fortaleza na área Partiu Michel Cruzamento Sobe de cabeça para cortar o Kleber Álvaro Azeredo Quellez Aponta o centro do campo Fecha o jogo aqui no Anacleto Campanella Zero